O direito à liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não é absoluto. Quando vossa senhoria coloca figuras do ministro do Supremo Tribunal Federal nas páginas do seu site, ou membros desta comissão vestidos de palhaço e diz picaretas, tratando com picaretas, sendo julgado por picaretas, eu vou repetir o que eu já disse aqui. Vossa senhoria cometeu um crime de injúria com os membros desta comissão. Vossa senhoria confirmou que lhe tratou com picaretas, porque o picareta que vossa senhoria disse sentou aí e esteve no Ministério da Saúde com vossa senhoria. O picareta que esteve aí tratou e denunciou outro picareta que vossa senhoria conheceu e que estava no Ministério da Saúde com vossa senhoria. E esse dito picareta que denunciou outro picareta, que entre aspas, está sendo investigado por nós, está sendo denunciado por nós, diferente de vossa senhoria. Aí que me vem a seguinte pergunta nessa contradição. Tenho duas contradições só, muito fortes em relação ao depoimento de vossa senhoria. Repito, não é sobre o seu negacionismo, que eu repudio em nome das 563.707 mortes, vidas perdidas. Não é sobre isso, é um direito de vossa senhoria. E eu vou combatê-lo sempre. É a contradição, doutor Elcio. Vejam, eu vou ler para não ser aqui também de novo infeliz com vossa senhoria. Como imaginar que um homem da experiência de vossa senhoria, titular do bacharelado em ciências militares pela AMAN, mestre em operações militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército, tendo experiência profissional como operador de forças especiais, se deixou levar por um grupo de picaretas. Ou levou o grupo de picaretas, num tráfico de influência, num lobby, eu não sei o nome que se dê, ao Ministério da Saúde. Essa CPI, que vossa excelência aí chama de CPI, entre aspas, do circo, que tem um bando de picaretas, essa CPI viu, essa CPI está investigando. Vossa senhoria, com toda essa experiência, não conseguiu...